Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de Firebird Abra aí seu exemplo Alguns dias atrás eu mostrei como nós podemos fazer cálculos de média Somar registros Fazer a média desses registros de vendas, por exemplo E hoje nós vamos usar a cláusula Having Having serve para quê? Se vocês estão lembrados Opa! Deixa eu tirar essa condição aqui No vídeo passado Ou melhor, no vídeo sobre os grupos Falando sobre o Group By Eu mostrei como contar os clientes Utilizando o count E mostrar o nome de cada cidade Então eu tenho dois clientes que moram em Amparo Três clientes que moram em Campinas Dois em São Paulo e três em Serra Negra Supondo que eu quisesse listar apenas Aqui, para uma estatística qualquer Apenas as cidades Que a quantidade de clientes for maior ou igual a três Na teoria Você ia colocar um índice aqui O count maior ou igual a três Certo? Só que isso não pode Nessa função de agregação do count, de sum, essas coisas Do AVG que é a média Ele não permite isso Então Foi criado O having Aí sim Você pode contar E fazer a sua condição Então aqui ele vai listar Apenas Os clientes Apenas as cidades Cujo A quantidade Que retornou aqui de clientes For maior ou igual a três Se eu colocar aqui igual a dois Vai aparecer duas cidades Lembra? Beleza? Isso também pode ser feito Vamos para o exemplo mais antigo Aqui eu tenho um exemplo de vendas Né? Onde que? Nós selecionamos o código do produto O nome Aliás O nome do produto, né? O código do produto O nome Vamos organizar aqui A quantidade nós somamos E jogamos aqui em quantidade Daí nós fizemos um custo médio unitário E jogamos no valor médio Por que que nós fizemos isso? Você lembra? Por que? Teve pedido que nós vendemos a picanha Por exemplo A 53 E outra 54 Com o sem desconto Então nós fizemos um valor médio Para dar um relatório Com o valor real Aqui nós somamos a quantidade Multiplicamos pelo AVG Pela média E jogamos na coluna total Beleza? Então se eu quisesse Fazer o que? Ah, eu quero listar todos os produtos Que a quantidade for maior que 8 Então você vai fazer o que? Você não vai jogar aqui Debaixo do ER Como eu acabei de explicar Um ENT E mandar somar aqui Onde o sum For maior que 8 Ele vai dar erro Por isso Que foi inventado A condição HAVEN Então Maior ou igual a 8 Ele vai listar Apenas os produtos Vendidos Cuja quantidade For maior a 8 Então ele funciona no count Ele funciona com o sum Ou Ele pode funcionar Até com o cálculo Ou com o AVG Que é o valor médio Eu só quero listar Cujo valor médio Do produto Foi maior Que 50 reais Só tem a picanha Beleza? Então o HAVEN serve para isso Em vez de você É para suprir a condição Aqui o ERR Quando você tem uma função De agregação Você usa o HAVEN Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui Aqui nós fizemos o que? O resultado Da soma do pedido Ou seja Do valor médio Ou melhor Do total Foi maior que 10 Ou você pode colocar Sei lá Menor que 34 Então só apareceu O pão francês Cujo total é 26 Beleza? Espero que vocês tenham gostado E lembre-se O HAVEN Ele só funciona Quando você precisa Fazer uma condição Dentro De um comando De agregação Tá? De um cálculo De um sum De uma média De um AVG Enfim De um count Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dê um joinha aí Que isso me ajuda muito Abraços Até mais Tchau